Dei-te um desenho meu Feito com as cores do sol Pra guardar junto a ti Sempre que eu for embora Dei-te um desenho meu Que não caiu do céu Com os teus lápis de cor Juntei teu amor ao meu Recordações de belas canções Contigo baixinho Recordações de nós Sei que o tempo passa Vou lá que sinto falta Mas o caminho é voltar Sempre pra te poder abraçar Sempre o meu caminho é voltar Pra te dizer Eu gosto de ti Sim Eu gosto de ti Dei-te um desenho meu Feito com as cores do céu Pra guardar junto a ti Sempre que eu for embora Recordações daqueles heróis Contigo Contigo Recordações de nós Sei que o tempo passa Vou lá que sinto falta Mas o caminho é voltar Sempre pra portar te abraçar Sempre o meu caminho é voltar Pra te dizer Eu gosto de ti Sim Eu gosto de ti Sim Eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu gosto de ti Sim Eu gosto de ti Obrigado.